Mãe, tem o avão, o sã, o tí, Mãe, tem o avão, o sã, 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 o tí, Mãe, tem o avão, o sã, 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 o s A briga é a razão, a repos A briga é a changada, a bagaí Lá que vem e a sangra ao longo Para a briga, briga Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL